E aí pessoal, tudo beleza? Ninja mais uma vez aqui com mais um conferindo um personagem, beleza? E como eu havia dito no meu vídeo anterior, finalizando a pesquisa, eu mencionei que a Taylor, nossa Ranger amarela do Força Animal, está chegando. E na verdade ela já chegou. Agora basicamente são 5 horas, mas ocorreu alguma coisa que 4 horas, ela já estava disponível na loja para ser desbloqueada, e foi liberada as 4 horas também o vídeo junto com ela no jogo. Então assim, a gente vai estar conferindo o moveset dela aqui agora, e a gente vai dar nossa opinião, vai analisar as coisas, beleza? E vamos sacar nossa opinião, claro. Mas antes de tudo, você que está chegando aí agora, por favor se inscreva no canal, beleza? Deixe o like no vídeo, isso é muito importante e ajuda muito. Por favor também, não se esqueça, ative o sininho de notificação, isso também é uma outra coisa importantíssima, por favor, que é justamente para te ajudar, ou facilitar para você, receber notificações de vídeos com mais facilidade, beleza? Compartilhe o canal para o Mano Ninja, e deixe aí a sua opinião do que você achou, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Perfeito, você ganha! Pois bem, então, a gente viu aqui, nossa nova Ranger, ela é uma épica, atacante, né? Tem que ser atacante, né? Eu já falei, mas uma das coisas é que assim, é uma pena ela ser uma épica, porque na moral, eu não vi nada de incrível, desculpe dizer, você gostou aí, beleza? Eu achei legal, mas eu não achei interessante. Eu não vi nada de massa, ela não tem nenhum golpe da hora, a não ser assistente, que tem um ataque característico dela, né? Mas da própria líder não tem nada de impressionante. Tipo, é, claro, calma. Não é que são ataques ruins, tem uma coisa entre, tem-se uma relação entre o ataque massa e um ataque efetivo. Não vamos confundir, beleza? A gente tem a prova aí, é o Jason Dragon Shield e o Quantum Ranger. O Quantum Ranger tem ataques bem mais daoras do que o do Jason Dragon Shield, porém, o Jason Dragon Shield é um monstrinho de forte, com ataques simples, mas muito bons. Então, é aquilo, não vamos tratar assim. Os ataques são daoras? Não são daoras? Mas são eficientes? É isso que a gente tem que ver, né? Então, essa pode ser a questão da Taylor. A questão da Taylor é que ela pode ter ataques simples, não muito daoras? É, não, infelizmente, ela não tem ataques massas, mas, ao que tudo indica, ela tem ataques efetivos. Então, isso é o que importa, beleza? Então, os combos de elas são interessantes, mas vamos, ainda assim, ver ela na prática. Beleza? Então, a gente tem esse ataque dela aqui, Soaring Darts, eu não lembro qual é a tradução, que ela dá um golpe muito rápido de atordoamento. Então, é interessante, é um abridor de guarda muito bom para utilizar um quebra de guarda e tals. Então, pode utilizar até um ataque que cause muito dano, né? Tipo, pode utilizar um Trent, uma Guia-Man, ou então, ainda, um que tenha um custo maior. Por exemplo, a gente pode tentar utilizar ainda o Body Builder Assistant, né? Vai utilizar todo o custo, mas, ao menos assim, vai dar um grande dano, né? Tem outras combinações que a gente pode utilizar somente com esse ataque, né? Esse Strike dela, você vê que o segundo Hit atordoa. Então, é muito bom, muito interessante. Com certeza, esse é o ataque enganador dela, né? Vocês basicamente sabem, né? Todo personagem tem que ter, tem que ter, tem e tem todo... Todo personagem tem e tem que ter um golpe que possa enganar o oponente. Esse é o da Taylor. E é bem da hora nessa perspectiva, porque é justamente uma das melhores enganadas, seguindo o estilo do Lorde Drakkon, do Phantom, do Quantum Ranger, e de outros personagens aí, que é a enganação no segundo Hit. Até tem o Goldar também, né? A gente vê o quanto ele é meio traçoeiro, né? Com o golpe de espada dele, que pode cancelar ou não. E no segundo Hit dele, atualmente, abre guarda. Então, a gente tem uma Taylor com a mesma questão. Embora que ainda assim, o ataque não é impressionante. Mas, parece ser efetivo, eficiente. Então, aqui também, se você quiser ter total proveito desse ataque, já que se eu não me engano, é um dos ataques mais fortes dela, você também tem que utilizar um combo aéreo. Esse quebra de guarda aqui está na velocidade dos normais. Não é um quebra de guarda rápido, é um quebra de guarda normal. Talvez não seja tão... É perceptível até, né? E tals. Mas, legal. Ele é um quebra de guarda para você utilizar depois daqueles daqueles dardos que ela lança no chão para você combar. Então, você faz uma sequência legal. Mas, também, não é um golpe da hora. Mas, é eficiente. Já que ele abre a guarda, se eu não me engano, tira um bom dano. Então, está ok. Agora, esse exemplo de merge, é que é uma questão. Esse aqui, é um ataque defensivo, que ele vai ser... Ele me lembra um pouco o tiro rápido do... do Zane. Tipo, é só ali para você utilizar e pronto. Entendeu? É um ataque defensivo para você se defender. Para você finalizar um combo e que possa derrotar o oponente através desse ataque, né? É... E causar um dano rápido ao oponente. Mas, assim, parece que não vai servir para combar. Ao menos, parece, né? Parece que não vai servir para combar. É... Ou menos, ou ao menos, para abrir a guarda do oponente. Então, vai ser aquele ataque que ou você finaliza o oponente com ele, se sobrar um tanquezinho de HP, você puder utilizar esse ataque. Ou é só para você se livrar de um ataque do oponente. Então, esse ataque, ao meu ver, só tem essa serventia. Mas, vamos ver aí. vamos ver se vai dar para combar ou não, se você vai conseguir se movimentar ou não. Vamos ver, né? E aqui, a gente tem a assistente dela. Ao menos, a assistente dela é muito rápida, né? É bem instantânea, então vai ser bem difícil. E é justamente aquilo que eu falei, né? Vamos ver se vai ser efetivo. O ataque dela é sim meio ruim não pela questão de abrir a guarda, mas sim por conta do dano e do custo. É custo 5, o dano é muito pouco. Se fosse ainda beirando ali os 700, 800, talvez estivesse bom, mas 500 de dano base, pô, eu achei muito ruim. Eu não curti muito. Ou então, se não fosse por isso, ao menos que fosse custo 4. Mas bem, fazer o que, né? Vamos torcer para que a Noe depois resolva baixar, porque isso que a Kirakernon me lembra um pouco Wesley Assistente. Entendeu? Ela é um pouco melhor por conta da velocidade, mas é quase o mesmo caso do Wesley Assistente. Mas assim, ao menos o Assistente é... não é inútil, ok? Não é inútil. Beleza? Mas... ela poderia ser um pouco melhor fazendo esses ajustes que eu recomendei. Então, por fim, eu já tenho os combos dela. eu não recomendo esse ataque defensivo no final. Beleza? Ela está fazendo isso, mas eu não recomendo. Porque quando você utilizar esse movimento, eu tenho quase certeza que a sua energia vai reiniciar. Você vai causar mais dano, mas depois você vai tomar um dano lindo. Então, deixe esse ataque para você contra-atacar um movimento oponente. ou ainda só usa esse combo se você for finalizar o oponente com esse último golpe. Sério. Se não, não usem. Beleza? O Lofty Kick ele parece pegar ainda um pouco de distância, né? Já que depois do Swirling Darts ele pega uma distânciazinha. Mas... também não deve ser tanto assim, né? Mas enfim. É isso da nossa nova Ranger. Não há nada de muito impressionante. Não há nada de muito impressionante. É isso. Mais uma White Force aqui. Eu realmente concordo com a chegada de novos Rangers rangers amarelos, rosas, verdes e tal. Eu concordo com o princípio do White Force que é uma das sagas que eu mais curti e mais assisti na época. Mas eu ainda espero pelo Lobo Lunar e pelo Ranger Vermelho que era um dos meus favoritos da série. Então assim. É isso. A personagem não tem ataques massas mas ao menos parece ter ataques efetivos. Então vamos aguardar pra ver. Eu vou estar depois verificando o desafio dela. Vou estar jogando com ela e depois vou estar trazendo o vídeo aqui pro canal. Beleza? E também fiquem aí na guarda pra o reto de Top Rangers. Beleza? Que eu vou estar preparando pra trazer. Mas enfim pessoal é isso. espero que tenham curtido aqui esse vídeo. E mais uma vez se não for inscrito ainda no canal por favor se inscreva no canal. Beleza? Deixe o seu like aí no vídeo pra estar ajudando bastante. Ative o sininho de notificação. Beleza? Compartilhe o canal para os seus amigos e outros conhecidos que também jogam para estarem conhecendo o canal e gostando do conteúdo se juntando na nossa comunidade de ninjas e ajudando aqui a bater a meta dos mil inscritos. E também não se esqueça deixe a sua opinião a respeito do vídeo a respeito da personagem e é nóis. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até mais. Beleza galera? Valeu e fui! Valeu e fui!